E aí pessoal, beleza? M2 Games de volta com mais um vídeo de Call of Duty Mobile E galera, é o seguinte, hoje eu vou falar sobre duas novidades que estão para chegar no game A primeira delas é dentro do modo Battle Royale E a segunda são pacotes com novos personagens e também uma arma que eu vou mostrar para vocês, beleza? Primeiro eu vou falar sobre o modo Battle Royale, tá bom? Galera, é o seguinte, está para chegar um novo modo dentro do Battle Royale Esse modo aqui pegou todo mundo de surpresa Creio que muitos de vocês aí nem devem estar sabendo sobre isso Porque só está disponível por enquanto no Call of Duty Mobile da Garena e o Call of Duty Mobile da Coreia, tá bom? Esse aqui é o da Coreia Quando eu vou clicar em selecionar o modo de jogo Aparece isso aqui, ó All 4, significa tudo por, que estará disponível no dia 8 de abril É um mistério, não foi revelado muita coisa Eles pegaram e colocaram isso aqui do nada, tá bom? Então a imagem aqui dentro desse modo, que está na tela para vocês agora Onde aparece o Alex Mason, aparece o Ghost na esquerda e o Capitão Price na direita E tem algumas naves aí, um fundo meio de guerra caótico, tá bom? Não vou ficar muito hypado Porque nós temos aí uma experiência um pouco frustrante Do evento passado, que foi o da plataforma, tá bom? A plataforma criou um hype, aquela luz no céu, aquele buraco lá no negro no céu O mundo pensando que ia destruir o mapa, ia ficar uma coisa maneira e tal Chegou no final, foi só uma plataforma Beleza? Não foi aquela coisa toda, tá bom? Não vou ficar muito hypado, porque se ficar hypado depois pode ficar frustrado, tá bom? Mas não informaram muita coisa Tem só um postzinho da Garena Só uma frasezinha falando sobre um novo modo de jogo Tá? Novidade no Battle Royale Só isso, mais nada Que fala na imagem Não é estranho, ó Porque se você entrar na versão global, tá? Essa aqui é a minha versão global Deixa eu carregar aqui E eu vou mostrar pra vocês Que não tem esse modo de jogo Conectado, beleza Tô no Battle Royale Ó Battle Royale Vou aqui em selecionar modo Não tem na versão global ainda Só na versão da Coreia e da Garena Muito estranho isso Não sei do que se trata Não tem muitas informações Coisas misteriosas É, vamos ver no que vai dar, né? Não vou ficar muito no hype Por ser sincero Não vou ficar muito no hype Porque quando eu fico no hype Aí chega na hora Não é nada Mas O que eu tô curioso Que eu fiquei assim Cara, não tem como Fica aquela pulga atrás da orelha O que eu tô curioso É que não foi revelado nada Ninguém achou nada Nenhum leaker Que é um vazador de arquivos Não achou nada sobre isso Estranho Estranho Mas vamos ver Se eles ainda Foram adicionar alguma coisa Alguns arquivos no game Os vazadores vão achar, tá? Se já tem Daqui a pouco também eles vão achar Eles vão cutucar Eles vão achar alguma coisa Se achar alguma coisa Com certeza Eu vou gravar e trazer pra vocês aqui Pra falar sobre esse modo Como é que vai ser esse modo Vai ser um evento Tem um evento da Páscoa Também chegando, né? Pode ser também Que seja alguma coisa Relacionada à Páscoa Não sei É muito estranho Tudo porra Tudo porra o quê? Tá? Não sei Vamos ver O que vai ser isso aí Tá bom? Curioso Fiquei Muito Não só eu Mas com vocês também Eu vou ficar curioso, tá? E espero que seja uma coisa Muito boa O Battle Royale Tá precisando Pessoal O mapa do Battle Royale Tá precisando De mudar Coisas novas Porque tá já saturado Com certeza Tá saturado Esse mapa aqui Já vai fazer aí Seis meses Tem esse mapa Então Já enjoou um pouquinho, né? Tem que ter um mapa novo Beleza? Bom, pessoal Agora vamos falar Sobre novos pacotes Que estão para chegar Ao game Pacotes com novas skins De armas E de personagens Vou mostrar aqui Para vocês Tá bom? Lembrando que isso aqui Foi tudo encontrado Nos arquivos do game Para quem não sabe Ultimamente aí O Call of Duty Mobile Adotou uma nova política De pacotes Para alguns jogadores Como é que funciona isso? O pacote Você comprou É seu Tá bom? Um exemplo aqui O Panda Firebreak Junto com essa Faca e a moldura Tá bom? Ela Já vem tudo para você Comprou É seu Beleza? Ao contrário de uma loot box Ou roleta Roleta você tem que ficar Roletando ali na sorte Você pode tirar de primeira Ou pode tirar por último Na roleta mais ou menos Você vai gastar De nove a dez mil Ou até mais um pouco O Codpoint Tá bom? Para pegar todos os itens Na loot box Também é coisa Pode ser infinita Loot box é jogo de azar Tá? Você pode tirar de primeira Ou pode tirar Na centésima caixa Sei lá Pode demorar É jogo de azar Tá bom? Aqui não Pacote Pagou É seu Tchau e benção Beleza? Na minha opinião Isso aqui teria que ficar Definitivo E para todos Eu só quero ver Como que vai ser Caso o jogo adote Essa política de pacote Porque tem pessoas Que estão comprando Loot box Como é que vai ficar Essas pessoas Não sei Tá bom? Vamos ver o que vai acontecer Daqui pra frente Tá? Lá na frente Quer dizer E outra Minha opinião Esse seria O melhor método De venda De compra De microtransações Dentro do jogo Tá bom? Pacote É igual Está acontecendo Com o Modern Warfare De console PC Beleza? Esse aqui é o pacote Que vai chegar O pacote Space Racer Do Firebreak Panda Mais uma skin Do Firebreak Tá bom? Junto com Uma arma ali E uma faca E uma moldura Bora pra próxima imagem aqui Que eu passar Beleza A outra arma pessoal Que está pra chegar aí Em pacote Em bundle Seria uma AK-117 Smart Rifle Tá bom? Junto com a PDW E mais 20 Mais 200 pontos Do passo de batalha Tá bom? Essa moeda aqui Essa aqui é o XP Do passo de batalha Tá bom? Com uma AK-117 Smart Rifle E uma PDW Lembrando que essa arma Está em lootbox no jogo E para abrir 10 caixas No meu preço ali No meu jogo É 1100 e alguns quebrados Para tentar conseguir Ganhar essa arma Em 10 caixas Com certeza Eu teria que abrir Mais de 10 caixas Para conseguir pegar essa arma Tá bom? É muita sorte Tirar de primeira Muita sorte mesmo E com o pacote Você vai pagar aí 1400, 1300 No meu valor ali Porque eu pago um pouco mais caro No máximo isso Para você conseguir arma Tá bom? Por isso que é mais vantajoso O pacote Tá bom? É caro Sim, tá caro É porque o quadpont Tá caro O dólar influencia Enfim, muita coisa Influencia Mas ainda assim É mais lucrativo Você comprar por preço fixo Bom? Passa uma imagem aqui Outro pacote Tá com uma M4 LMG Algumas armas mais simples Entre aspas Mais simples, né? Temos aqui mochila E tal Paraquedas E aqui o pacote Do Reaper Puzzle Beleza? Toy Soldiers Bundle Soldados de brinquedos Significa a tradução Para o português Temos aí O Reaper Puzzle Uma M4 Também Que tá lá na roleta Tá bom? Uma mochila Uma faca Um emoji E também aqui Mais pontos Do passe de batalha Beleza? Não sei quanto é que vai custar Esse passe Mas deve custar aí Um mil e pouquinho Dois mil Quad points Tá? Já vai vir com a M4 Da hora Que tá lá na roleta E com o O Reaper, né? O Reaper Puzzle Beleza? Então Vamos ver por quanto vai chegar Tá? Todos aqueles itens Da roleta Estão chegando Em pacote Para algumas pessoas Então por isso que eu falei No último vídeo Fim das roletas Porque sim Para alguns já é Fim da roleta Mas para outros não Só não resta Aguardar Para ver qual a política Que eu acho que Vizão vai tomar Referente a isso Ela vai deixar Roleta e loot box Ou ela vai deixar pacote Eu estou torcendo E minha opinião Tá? Aqui O meu veredito é Pacote, tá? Não mude opinião nunca Não vou mudar Pacote Sempre falei isso Desde quando começou As loot box No Cod Mobile Eu venho falando Bota preço fixo Dá para ganhar dinheiro sim Tá? Por exemplo Tem o Fortnite Então dá sim Galera Dá para colocar preço fixo Sim o Cod Mobile Beleza? Vamos para a próxima Aqui Outro pacote No Smoke Com uma HG40 E uma AKN Tá bom? AKN Smoke Beleza? Granada também Tal Em alguma moldura Enfim Mais um pacote chegando É aquele que eu falei Fiquei em torno de Mil e pouco Cod points A dois mil e pouco Dependendo da raridade da arma Uma arma lendária Vai ser um pouco mais caro Uma arma épica Vai ser um pouco mais barata Personagem épico também Entendeu? Aquele combo Mas É mais interessante Bom pessoal E o outro pacote É o pacote aí Com um personagem Mais uma nova skin Do Run Action Figure E também com duas armas Com uma Type 25 E uma Ruz Creio que sejam aquelas armas De papelão Que eu mostrei para vocês Na gameplay Aqui do canal Tá bom? Jogando o modo Gun Game E também tem uma moldura Mais 400 pontos Do passo de batalha E também temos o grafite aqui Esse pacote deve custar aí Uns mil e quatrocentos Cod points A dois mil No máximo Tá bom? Outra coisa também Que eu quero mostrar para vocês Que é esse pacote aqui Com essa arma Tá bom? Uma AK-47 Cold Metal Só que isso aqui Não é uma AK-47 Pessoal Não é uma AK Tá bom? Isso aqui seria Uma AK-S74U Se você pesquisar Aí no Google E digitar AK-S74U Você vai encontrar Essa arma aqui Tá bom? Mesma arma Mesmo formato Mesma arma Tá bom? Só que aqui colocaram Com uma AK-47 Tá bom? Estranho Será que o nome Está errado? Será que é isso mesmo? Seria uma versão Especial da AK-47? Não sei Isso aqui é uma arma Diferente Isso aqui pra mim Não é uma AK-47 Tá bom? Não é uma AK-47 Será que tirar o nome Será que tirar o nome da AK-74U Por causa disso? Não sei Estranho Tá bom? Ela não pode ter o nome De AK-74U Não sei Direitos autorais Não sei A empresa pediu Não sei Estranho Mas aqui não é uma AK-47 Tem certeza absoluta A AK-47 é diferente Pesquisa aí no Google Pra vocês verem AK-74U Vai aparecer essa mesma arma Tá aqui AK-74U Nem AKS É AK-74U Olha só Mesmíssima arma Tá bom? Mesmíssima arma É mais imagem aqui Mesmíssima arma Se você pesquisar E jogar aqui É ela, não é? Vê se não é Mesma arma Mesma arma Interessante, né? Só a coronha Que é um pouco diferente Mas Não é tão Mesma arma Será que foi por isso Que o jogo tirou O nome da AK-74U Direito autorais Coisa assim E, né? Não pode colocar Pode colocar a arma Mas não pode colocar um nome Estranho, né? Mas aí Tá aí, ó Tá bom? Mais um pacote Que vai chegar ao game Com essa arma aqui Isso que eu fiquei meio Intrigado com essa arma aqui Beleza? Então é isso, pessoal Vou ficar por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não se esqueça De deixar o likezão Se inscrever no canal Daquela força Para o Windows Games Tamo junto Valeu para nós E fui Até a próxima Falou!